Senhoras e senhores, por enquanto só a oposição falando, espero que a base do governo venha ao microfone defender as contas e não só a vote, para que o bom debate aconteça. Senhor presidente, no dia de hoje eu recebi a informação da prisão do ex-governador Antônio Garotim. Nem sei se todos sabiam, mas o ex-governador Antônio Garotim foi preso. O ex-governador Sérgio Cabral já está preso e Pesão ainda não terá suas contas votadas aqui no dia de hoje. Estranhamente, provavelmente, aprovadas aqui por uma ampla maioria de deputados da base. Tomara que eu esteja errado. Mas, a quem interessa o governo Pesão? A quem interessa o governo Pesão? Para quem governa Pesão? Não é para os servidores, barrados de forma absurda, na sessão de hoje. Não é para mais de 80% da população que rejeita de forma solena o seu governo. Ele foi eleito, isso é verdade. Eleito democraticamente. Mas, durante o seu governo, cometeu todos os crimes. E vale a pena ressaltar alguns. Pesão teve a sua chapa caçada pelo TRE, por abuso de poder econômico na eleição. Lembram, deputados e deputadas? Recorreu e perdeu. E recorreu de novo a Gilmar Mendes. Que, obviamente, a gente está esperando que julgue. Foi agora, essa semana, denunciado pela Procuradoria-Geral, pelo Janot, inquérito contra a Pesão. Pediu ao STJ que abrisse inquérito para investigar propina paga pela Odebrecht. Isso foi essa semana. Estou falando do governador que terá suas contas avaliadas agora, nesta casa. O esquema do contexto teria abastecido a campanha de 2010. Na época, o secretário de Obras era o Pesão. Doleiro diz que Pesão recebeu propina da FETransport. Eu só estou querendo aquecer a memória do parlamento para ver se o voto pode mudar ou ser um pouco mais coerente. Doleiro diz que Pesão recebeu propina da FETransport. Pesão teria recebido 900 mil do esquema do TCE, dito pelo ex-presidente do TCE. Pesão está na lista de corrupção dos operadores do Cabral. Mensagem de celular envolve Pesão e esquema. Concessionárias envolvidas no esquema de Cabral e Pesão. Hudson Braga fala sobre Caixa 2 de Pesão. Secretário de Obras do Pesão. A taxa de oxigênio que não deixa ninguém do Rio de Janeiro respirar. Que era propina paga ao seu Cabral e ao senhor Luiz Fernando Pesão. Enfim, só para que a gente lembre quem é o governador em exercício. Aliás, quem é o ex-governador em exercício, porque não governa faz tempo. Mas para piorar, deputados, ele teve as suas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas, que já deveria ter rejeitado no ano passado. Não fez porque esses conselheiros que depois foram presos mudaram o voto técnico do Tribunal. Agora que não tem tais conselheiros, suas contas foram rejeitadas. Por quatro razões fundamentais. Esquecendo todo esse histórico que acabei aqui de citar, tem quatro razões técnicas indiscutíveis. Que as suas contas foram rejeitadas. Mas mesmo assim, essa casa vai fingir que não sabe de nada e vai aprovar as contas do Pesão. fechando as portas, lacrando qualquer resquício de ética dessa casa. Mas vamos lá. Quais são as razões técnicas para o veto, para a proibição da aprovação das contas? Descumpriu, descumpriu o mínimo constitucional para a saúde de 12%. Não investiu, as pessoas estão morrendo nas filas dos hospitais. Ele investiu menos de 12%, que é o mínimo que se exige. Não pode ter as contas aprovadas. Mais do que isso? Não fez o repasso de 2% da Faperg, Ciência e Tecnologia. Não repassou o dinheiro do Fundeb, da Educação Básica. Mais de 800 milhões. Quem está dizendo isso é o Tribunal de Contas do Estado. Tecnicamente, esse governo não pode ser aprovado. Como é que essa casa vai desconsiderar um histórico de crimes como esse? E vai desconsiderar, fundamentalmente, que essas contas foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas? Que só não foram no ano passado, porque os... Então, conselheiros hoje, não mais conselheiros que estão suspensos e vários chegaram a ser presos, aprovaram e mudaram o relatório técnico do Tribunal. Justificar que nós vivemos um estado de calamidade. Mas o estado de calamidade foi fruto do desgoverno do PMDB. A calamidade não veio dos céus. A calamidade não veio das profundezas. A calamidade não é uma calamidade de um temporal, de um furacão. A não ser que consideremos o PMDB um furacão no Rio de Janeiro, para chamar de calamidade. A calamidade foi provocada por um desgoverno irresponsável, corrupto, que tem boa parte dos seus líderes presos. Réus. Como que essa casa vai fechar os olhos e vai aprovar? Vai ser conivente, vai ser cúmplice. Porque é mais do que a conivência. Aprovar as contas torna essa casa cúmplice desse crime, que é o crime do governo do PMDB. A bancada do PSOL vai votar não. E para terminar, presidente, e para terminar, eu quero fazer uma citação. Abre aspas. Presta atenção, deputados. Abre aspas. Não havia objeto naquele momento. O povo da imprensa lá atrás. Abre aspas. Não havia objeto naquele momento. O crime de responsabilidade está agora textualizado em dois documentos. O primeiro na rejeição das contas de 2016 e do parecer prévio do TCE por unanimidade, que aponta indícios de crime de responsabilidade por descumprir dispositivos constitucionais. O outro, que eu cito, eu não repasse nas datas aos poderes, mas só agora eu tenho isso por escrito. Fecho aspas. Presidente da Assembleia Legislativa, Jorge Pisciani. Presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jorge Pisciani. Textualmente, dizendo que houve crime de responsabilidade e que suas contas não deveriam ter sido aprovadas. Pode ser que a opinião esteja mudada. Isso aqui está registrado em ata dessa casa. O voto da bancada do pessoal tem coerência. Não é porque somos oposição, mas é porque esse governo acabou com o Rio de Janeiro. Cometeu todos os crimes ao longo do seu tempo de mandato. E não cumpriu com as regras mínimas exigidas na Constituição. Se essa casa tiver um pingo de respeito à sua história, um pingo de respeito à população do Rio de Janeiro, vai rejeitar as contas do ex-governador em exercício, Luiz Fernando Tazão.